Olá, seguidores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bons Amigos Pet. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a parceria dos nossos patrocinadores, não só para esse programa, mas todos do nosso canal. Sem eles não seria possível, né? E já nesse final de ano, nosso assunto dessa semana será sobre homeopatia. E nós convidamos a veterinária Silvia Dantas, que vai falar um pouco para a gente sobre essa homeopatia. Já foi assunto aqui do canal outras vezes, mas cada profissional tem a sua peculiaridade, sua ótica também a respeito do assunto, né? Silvia, vou chamar de Silvinho, que todo mundo chama de Silvinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Brenda. É um prazer estar aqui participando do seu canal. Muito obrigada. E poder falar um pouquinho sobre a homeopatia, esse universo tão vasto e tão importante para cuidar dos animais. Perfeito, mas antes, olha, ela trouxe um café para mim, maravilhoso, um presente, obrigada. O café é esse? É um café dos produtores de Araponga, dos agricultores familiares de Araponga, né? E é um café que a gente consome com muito gosto, porque não possui resíduo químico, né? Eles tomam muito cuidado com as lavouras e esse cuidado também com o produto que chega na mesa. Ai, perfeito. Ô, Silvia, aonde você descobriu a homeopatia? Em que momento aí da sua carreira que você falou, nossa, esse tratamento dá certo? Então, Brenda, foi muito assim, ao acaso, né? Na verdade, começou com o meu filho. Ele teve uma otite incurável, incurável assim, né? A gente já tinha passado por vários tipos de tratamento com antibióticos de várias classes e não dava resposta. E, no desespero, um dia eu cheguei para a pediatra e falei, me dê uma alternativa, porque não tem mais o que fazer com esse menino, né? Já tinha passado por otorrino. E aí ela falou, você quer tentar a homeopatia? E eu tentei. E, muito rapidamente, né? O catarro desapareceu, ele ficou bem, a febre cessou. E, a partir daí, eu tive interesse em querer saber mais, né? Sobre essa ciência quase oculta, né? Muito pouco difundida na academia. E surgiu a possibilidade, né? De fazer um curso aqui na Universidade Federal de Viçosa, um curso de extensão, que é bem vasto, né? São três anos e é a homeopatia para seres vivos, de uma forma geral, né? São três anos de curso. Ele não é um curso específico para veterinária, mas ele trabalha a homeopatia de uma forma muito vasta, que permite, né, diversas possibilidades de uso, como para vegetais, animais, né? E os seres humanos também. Gente, interessante isso. Para vegetar, eu não sabia, não. Sim. Então, é extremamente ampla. Mas você falou aí, agora mesmo, que o tratamento do seu filho foi muito rápido, o resultado. E a gente tem uma ideia, e às vezes até algumas informações, que o tratamento com a homeopatia é mais longo para aparecer o resultado. Então, isso é mito? Isso é mito, Brenda. Quando a gente pega casos crônicos, por exemplo, às vezes a gente tem uma demora de resposta mesmo, né? A gente precisa equilibrar o organismo do animal, equilibrar o organismo como um todo, para que a gente consiga atingir a cura ou mesmo caminhar para um bem viver, que a gente fala, né? Que é condições, tem pacientes, por exemplo, com câncer, né? Já teve caso. Então, a gente entra com tratamento homeopático, um paciente que já não tem mais muito recurso, né? Pela alopatia, a gente fala aí pela forma de tratar convencional. Então, a gente entra com a homeopatia como paliativa para garantir a qualidade de vida desse animal, né? Enquanto ele ainda tiver condições de vida. E a gente pega também casos, por exemplo, agudos, né? Que a gente fala, em que a gente entra com protocolos específicos para resposta rápida. Então, isso é mito. É um mito de que a homeopatia, ela demora a responder, né? Há casos e casos, cada... É óbvio também que a gente depende muito da resposta do animal, né? Cada animal, ele tem uma resposta ao tratamento, assim como a gente também, quando toma um medicamento, né? Às vezes, a velocidade de resposta varia muito, né? E é individual. Sim, perfeito. Gente, no próximo bloco, nós vamos saber um pouquinho mais sobre essas indicações de homeopatia nos pets ou no ramo veterinário. Fique aí, não sai daí, não. Fique aí, não sai daí, não sai daí. Fique aí, não sai daí. Queridos, estamos de volta no programa Bons Amigos Pet, hoje, com a veterinária Silvia Dantes, a Silvinha, que está falando sobre a homeopatia. Você falou aí, no bloco anterior, sobre a resposta de cada organismo. E é mesmo normal para todo mundo, né? Eu reajo de uma forma, você reage outra, o meu cachorro de um. Mas os protocolos que você falou que vocês podem usar para resultados mais rápidos no uso da homeopatia, também vai depender do organismo da criação? É, Brenda, assim, de forma geral, claro, né? A gente faz uma anamnese muito completa com o animal. É importante deixar claro aqui que a consulta homeopata, ela é uma consulta que é diferente um pouco da consulta convencional. A gente vai muito além, né? Em termos de abrangência, para a gente investigar ao máximo o que está provocando desequilíbrio no animal. Tá, mas a anamnese que você fala, essa consulta prévia, também vem em seguida de exames comuns, de rotina, de sangue, de urina, essas coisas? Muitas vezes, os pacientes, eles já chegam para a gente, né? Já chegam para mim, por exemplo, já passaram por uma clínica, né? Já tem um diagnóstico e é engraçado, né? Que muitos pacientes que chegam é quando não tem uma resposta ao tratamento alopático. Então, por exemplo... Já se passou muito tempo, desde o começo da descoberta da doença, do tratamento com remédio alopático, que é o remédio de farmácia, gente? Sim, e aí, por exemplo, né? Tem casos de, por exemplo, um cavalo com laminite, né? Que depois evoluiu para um quadro de cólica, operou e... O que é que é laminite? É a inflamação das lâminas do casco. E aí foi para casa porque deu um quadro de septicemia, infecção generalizada, já não respondia e a gente tratou com homeopatia. Um resultado fantástico, né? Esse animal, ele voltou a marchar, ficou super bem, claro, né? A gente precisou de um tempo para tratamento e para reabilitação desse animal. Até para fazer todo o crescimento ali de lâmina, de casco, de novo, porque ele tinha perdido, né? Então, eles chegam assim para você já nessa segunda opção, digamos assim? E normalmente tem bons resultados. Sim, assim, e nem sempre, né, Brenda? Como qualquer profissional também, né? A gente perde, né? Alguns pacientes que a gente não consegue. Eu acho que o câncer ainda é um grande desafio, né? Pacientes com câncer. Geralmente já chegam numa fase muito avançada, então, são os casos mais doídos que eu tenho pegado. Mas a gente tem resultados bons, por exemplo, a felve, né? Felina. Felve e felina. Só tem felina, né? É, a felve específica, né? Então, por exemplo, eu peguei um caso de um gato extremamente debilitado com felve, né? Eu já estava tratando com uma veterinária que eu gosto muito, inclusive, né? Admiro muito o trabalho dela, mas ele estava assim, ladeira abaixo, como se diz. Então, a gente entrou com um tratamento homeopático e tivemos um resultado, assim, fantástico, né? Muito sucesso. Ele respondeu muito bem, mas é um tratamento que ele exige um diagnóstico muito profundo. Por exemplo, o que foi o gatilho para a felve? Ele vivia super bem, um gato super saudável. Os donos, eles passam parte do tempo fora do país, né? Então, o que foi, assim, o achado assertivo? Um dia que eu cheguei, esse gato estava dentro de um balaio, abraçando a camisa do dono, olhava para mim e fazia miau, chorando, resmungando. Eu falei, gente, está muito carente, muito depressivo, né? Então, a gente entrou com a medicação de fundo, né? Que permitiu que era carência, sensação de abandono. Então, a gente equilibrou esse organismo e, a partir daí, também deu condições dele responder ao vírus, né? Que provoca a felve. E aí, a gente conseguiu reabilitar esse animal, graças a Deus, que em 2019 ele está bem até hoje. Oba, delícia! A gente encerra esse bloco, essa notícia é boa. E vocês estão ouvindo aí o barulhinho de um gato, o cachorro, o seu estúdio hoje está lotado de bichos para receber as veterinárias, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Música 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 Queridos, estamos de volta para o último bloco do programa Bons Amigos Pet, aqui com a veterinária Silvia Dantas. Inclusive, eu já vou convidá-la para ela participar de mais um programa com a gente, para falar de outro assunto. Você aceita? Claro! Ótimo! Inclusão deada com o convite. Aí, gente. Muito obrigada, André. Na semana que vem tem mais Silvia Dantas aqui com a gente. E lembrando que no final desse programa tem um vídeo com animais para adoção. Vê se o seu coração toca nele e adote, tá? Ô Silvia, nós estávamos falando aí dos resultados da homeopatia nos animais. Você falou um caso interessante do gato, né? Que diz que adiou a felve devido a uma carência, né? A falta dos tutores, né? Que você imaginou que seja isso. Dá a entender que a homeopatia não trata só o organismo em si, o corpo físico do bicho ou da gente. Parece que ela tem uma outra... Eu estou viajando. Parece que ela tem uma outra reverberação no nosso corpo. Você que acredita que ela é além do medicamento? Eu sei que os seus médicos são muito céticos, mas... Então, Brenda. É assim, um pouco difícil essa pergunta, porque a gente como cientista, né? Me considero cientista também, né? Trabalhei com pesquisa durante boa parte da minha vida e também continuo, né? Claro, assim, a gente... Sempre nos tratamentos, a gente está com esse olhar científico. Então... É... Pra mim... Te coloquei numa enrascada. Te coloquei numa enrascada. Porque, assim, o que é que eu acho que é um grande desafio, uma dificuldade? Quando a gente fala de biologia, quando a gente fala de organismo, não existe um padrão, né? Por exemplo, cada tratamento, ele é único, ele é peculiar. Porque cada indivíduo, ele tem uma energia, né? Diferente. Ele tem uma resposta imunológica, né? Sim. Diferente. Então, é... Mas é uma ciência, então, que não é exata, né? Não é exata. Mas a gente lembra da magia. Essa é uma grande dificuldade, né? Inclusive, na academia, por exemplo, teve uma aula que eu fui fazer, né? A convite de um professor da veterinária pra falar um pouco dos tratamentos não convencionais que não são abordados na grade da veterinária, que é a fitoterapia e a homeopatia. Ainda é considerado não convencional? Ainda sim. Então, por exemplo, hoje não faz parte da emenda dos cursos, né? Então, os profissionais que hoje optam pela homeopatia, né? Ou pelos... A acupuntura, né? Então, são especialidades médicas hoje, dentro da medicina e da veterinária também, que não fazem parte da grade, né? Da formação. Então, os profissionais, depois que formam, ou durante o curso mesmo, que eles vão buscar, né? Por essas outras formas de tratar. Agora, eu acho que a homeopatia, ela tem uma... Uma... Um grande potencial, que eu acho incrível, que é tratar o animal... É... Ele não trata a doença, ele trata o animal. A gente consegue tratar o animal como um todo. Então, por exemplo, se a gente consegue chegar a uma medicação de fundo, que a gente fala, né? Que é uma medicação que a gente consegue promover o equilíbrio desse animal, a gente começa a dar suporte para que esse animal responda aos agravos, né? Que ele está sujeito, que são as doenças. Então, ela tem esse poder, né? Esse potencial. Equilibrar o organismo todo, como deve ser. O organismo como um todo. Para aí começar... Isso. O tratamento com outra homeopatia específica, é assim? O fundo é isso? É básico, digamos assim? Como eu te disse, cada tratamento, né? A gente age de uma forma. Ah, tá. Tem animais, por exemplo, que a gente não abre mão do tratamento alopático, né? Então, assim, por exemplo, já está fazendo uso de antibióticos, já está fazendo, né? Um tratamento específico, a gente trata a homeopatia como suporte. Ah, então pode ser os dois juntos. Pode ser os dois juntos. Há casos, por exemplo, em que só a homeopatia, por exemplo, eu já arrisco. Não, vamos resolver a homeopatia, né? E tem muito também essa questão do respeito aos outros profissionais, né? Porque muitos casos que chegam para mim já estão a cuidado de outros veterinários, né? Então, é uma forma de respeitar também o tratamento do colega que está fazendo e a gente entra com a homeopatia como suporte. Há casos específicos em que a gente entra com a homeopatia como tratamento único, né? E dentro da homeopatia a gente pode trabalhar com vários medicamentos homeopáticos também, né? Por exemplo, eu tenho uma cadela que eu trato em Goiás, à distância. E ela, a gente faz esse tratamento, né? De chegar na causa do desequilíbrio dela, mas eu entro com vários medicamentos porque ela tem uma alergia, uma dermatite atópica, assim, absurdamente forte. Então, ela já passou por todo tipo de tratamento. Não teve resposta satisfatória. Então, ao mesmo tempo que eu venho tratando, por exemplo, a coceira, as lambeduras, né? Com homeopatias muito específicas para isso, também tem esse tratamento com a homeopatia de fundo, né? Que é para equilibrar o organismo dela como um todo. Perfeito. Gente, olha, já estão chegando ao final. Mas eu quero fazer uma última pergunta, são só alguns segundos. Você chega no campo, que você atende bastante pessoas aí no campo, na zona rural, com a questão da homeopatia. Algumas pessoas ainda não sabem sobre a homeopatia. Pode ser da área urbana quanto na rural. Mas quando você se depara com a pessoa, fala assim, ah, doutora, que vai dar certo. E como que você convence? Nem sei se a palavra é convencer. Como você coloca essa possibilidade para eu aceitar? É, tem pessoas que são muito abertas, né? Ou já ouviram falar e já, ou mesmo já experimentaram, mas é raro, né? A maior parte não conhece ou existe também um mito, né? E uma resistência. Acontece muito no campo, por exemplo, de vendedores de produtos, por exemplo, controle de carrapato, que chegam com produtos lá e falam, intitulam como homeopáticos. E você pega a fórmula, não tem nada de homeopatia. Aí não funciona, aí já cria aquele preconceito, né? Ah, eu usei a homeopatia e não funciona. Quando você começa a conversar com esse produtor, com esse agricultor, né? E pergunta, mas o que você usou? E ele te mostra a bula, você vê que não tem nada de homeopático. Então já cria aquela resistência ao que é a homeopatia. Agora, como que você ganha? Eu falo, nada melhor que eu trabalho, né? À medida que você vai trabalhando, que você vai conquistando a confiança, né? Dos agricultores que você atende, dos produtores que você atende, eles passam a confiar em você como profissional, passam a confiar no seu trabalho e a partir daí eles se abrem. É uma coisa impressionante. E tem casos, assim, que são muito interessantes, que o produtor de cara já fala, eu não acredito, isso não funciona. E aí, com o tempo, né? Ele fala assim, ah, mas vamos tentar. Você tem uma chance, tenta aí. Aí funciona, ele já fala assim, mas é que eu posso aprender a fazer isso? Legal. Muda completamente a postura, né? E o olhar preconceituoso em relação aos tratamentos homeopáticos. Perfeito. Gente, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Volte sempre. Muito obrigada. Lembrando que a gente já tem compromisso com ela pra semana que vem. Queridos, fique com Deus. Até semana que vem no Bons Amigos Pet. Obrigada, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau.